O Fast Six começa aqui, saem agrupados, Amado Mestre e Romer, Romer na cabeça, Amado Mestre em segundo, com o terceiro lugar, Cape Cod vai buscar o quarto com Bartolomeu, o último Júlio Cisar, já cruzaram a seta dos últimos 1.600 metros e por dentro está o Amado Mestre, lá por fora vai o Romer, os dois escassamente separados, cruzaram de fato a milha final, Amado Mestre se decidiu, foi para a ponta, dois corpos, Romer em segundo, com o terceiro, Bartolomeu e Cape Cod vão emparelhados, o último vai Júlio Cisar, um trem moderado, Amado Mestre 2 e 3 para Romer, 2 e 3, com o 3 para o quarto, colocado Bartolomeu, meia cabeça para Cape Cod e mais perto dele, Júlio Cisar, e esses três vão encostando em Quanguã, brigando pelo terceiro lugar, vão para o final da reta, num trem mais vivo, agora Amado Mestre, um corpo inteiro, Romer por fora em segundo, com o terceiro, Cape Cod em quarto, no vácuo dos dois aparece o Bartolomeu, último Júlio Cisar, décimos 9.600, Amado Mestre, Romer, com o quão, depois Cape Cod, a seguir aparece Bartolomeu, último Júlio Cisar, filha indiana, num trem mais vivo, Amado Mestre, um corpo e meio, Romer em segundo, 3 e 4, com o quão, com o quão, sacudido, Cape Cod vai em quarto, Bartolomeu por dentro, em quinto, último Júlio Cisar, também sacudido, vamos para a segunda parte da grande curva, Amado Mestre, Romer, com o quão, Cape Cod, Bartolomeu por dentro, se esgueirando, último Júlio Cisar, com o porno, uma curva de chegada, e entra na primeira final, Amado Mestre por dentro, na ponta, Romer, pelo lado de fora, em segundo, enquanto isso, há muita briga, Bartolomeu avança sobre o quão, com o quão, Cape Cod, e depois, a seguir Júlio Cisar, cruzar os 400, Amado Mestre, Romer, Bartolomeu, vem lá por dentro, se achar espaço, sai para fora, vai brigar, cruzar os 250, Amado Mestre, Romer, Bartolomeu, vem pelo lado de fora, cruzar os 150, Amado Mestre, Romer, carrega por fora, domina a meia cabeça, Amado Mestre, volta por dentro, Amado Mestre, voltando por dentro, Amado Mestre, Romer, Amado Mestre, emparelhados, cruzam a faixa final.